O Senhor opera sem deixar sinal Não deixa sintomas e passando mal Sem anestesia e o paciente jamais sente dor Ele faz transplante de coração Mais perfeito que qualquer cirurgião Em anatomia ele é formado desde a criação Faz o paralítico saltar de alegria Não precisa fazer fisioterapia E ao homem cego toca nos seus olhos E faz ver a luz Ele cura a lepra, chama da pecado E alivia o coração angustiado É maravilhoso o médico dos médicos O doutor Jesus O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer Mundo fala surdo, ouve o coração parado, volta a bater O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer O ossos secos criam carne Que ressuscita e anda quando o homem crê O doutor Jesus curou a parte meu Quando ele entrava lá em Jericó E lá em Betânia no túmulo de Lázaro o doutor chorou Quando ele chamou o morto ouviu E da sepultura Lázaro saiu E a multidão que assistia tudo O doutor Jesus se maravilhou O doutor Jesus transformou água em vinho Multiplicou peixes e também o pão O doutor Jesus foi morto no madeiro Sem compaixão Mas até a morte ele resistiu E ao terceiro dia o túmulo se abriu Com poder e glória pra nossa vitória Ele ressurgiu Um doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer O ossos secos criam carne Que ressuscita e anda quando o homem crê O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer O doutor Jesus faz o que o ser humano não pode fazer O ossos secos criam carne Que ressuscita e anda quando o homem crê O ossos secos criam carne Que ressuscita e anda quando o homem crê